Fala galera, mais um vídeo se iniciando, hoje aqui a gente tá indo pra cidade de Brazio Santos Olha a situação desse rapaz aqui ó, a partura aqui é grande, ó, é sorvete, salguadinho, salguadinho É sal, Coca-Cola é mais nem bem que a Coca-Cola, Coca-Cola é zero né Matheus, é sem açúcar, é light Só não põe na mão já pra não ferrar propaganda É light, é light, então, tamo indo aí, Brazio Santos é o que liga, minha motoca deu uns problemazinhos aí, tamo corrigindo Vamos dar um treino lá, saber qual que é a de hoje Minha Nossa Senhora, Jesus, olha aí Comeu, ó, ele já comeu aqui um pedaço de bolo Uma batata frita Uma Coca-Cola de 600 De 600 ml, e agora sorvete é mato aqui pro rapaz Duas algas minerais, água de coco Diz ele que não almoçou, mas acho que ele não almoçou faz 7 dias, porque é pra comer desse tanto, meu filho Ó, Rojão, ela tá comendo pote Se cria vergonha em sua cara, vai se procurar trabalhar A vi credo Não chega, não sai nem de cajazeira direito, até tem jeito, mas chega no Ceará Foi tu, com o meu demais, prendeu o carro, a bestaiada Não deu pra friar Fala galera, chegamos aqui no Brazio Santos Cara, tá um friozinho, tá um clima muito bom Hoje o treino promete Tamo aqui no KEL Telefone ele pra contato aí, pessoal Melhor preparador da nossa região aí, top demais Fala Fernando, doutor Amor, onde é que tá? E aí Busquim, vai dar certo ou não vai dar essa suspensão? Você vai levar saldo de tudo Tá tá sabendo a do gente que tá vindo aí, galera? Tá sabendo a do gente que tá vindo aí? Eita! Zipam! 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 Aí galera, a motoca! Zipam! 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 kit de embreagem original ainda e ela deslizou a embreagem, cabelo ficando sem freio, que ela tá dando uma raio do lado ali, e ae Andi, tá dando um trato aqui na suspensão do mosquinha, eita Andi, faz de novo, hummm, sim, ele beija rapazes. Galera, tá aqui o de embreagem, ronda, vamos deixar uma tocar aí no ponto, já abastecendo aqui ó, que ela tá resolvendo o problema do freio lá que tá na corrida ó, parafuso fogou, não foi que ela? E o que foi? Eita, era um piloto que tava fraco? É feio, que é essa vantagem aí? É mentira! Já já me enrolou o cabo ali na pista de Uvila, pedi pro pessoal filmar ali que meu capacete não tá com a, tá com a câmera, eu não trouxe, vamos acelerar. Caramba pessoal, chegamos aqui na pista, já tá um pouco tarde, deu aquela chuva, o terreno tá top demais. Se liga na cadeirinha, a cadeirinha do pai, ó, pra mamãe, tem bosquinho já vem dando um torto ali na estrada, como é que nós ficamos no meio de caminho, carrinho atolando, cadeirinhazinha agora, pra nós sentar, agora a vida mudou, agora eu só quero paz. Eita, é que nós temos que fazer um tipo de coça, eu vou ficar aqui, ó, sem vergonha, eu vou acelerar, eu vou dar uma trecha, ó, ó, na hora aí. Já comeu o goleiro, agora eu vou acelerar. Eita, ele vai acelerar, eu vou acelerar, eu vou acelerar, eu vou acelerar, eu vou acelerar. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.